Nota aí que futebol tem galera, vamos ver os gols aí da goleada do Grêmio sobre o esportivo, estreia de Diego Souza, gol do Diego Souza também E galera, antes de começar o vídeo, quero lembra-los a vocês que o canal aqui fechou uma parceria com a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Onde vocês podem ver todas as notícias, curiosidades, informações sobre jogos de futebol Então, baixa aí, o link tá na descrição, aqui ó, eu consigo ver, vou tentar mostrar pra vocês A gente consegue ver aqui a tabela do campeonato que eu botei do gauchão Consegue ver tudo mano, consegue ver notícias, deixa eu ver se eu consigo achar uma notícia aqui pra vocês Aqui ó, notícia da escalação do Grêmio, ó, confira a escalação do Grêmio pra enfrentar o esportivo Cara, eu recebo tudo aqui, me deixando super informado, inclusive do mercado da bola, beleza? Mano, então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ver o vídeo aí do show aí do Grêmio em cima do esportivo Então bora dar uma olhada nos lances do Grêmio, eu ouvi todo o jogo mano, e cara, Grêmio jogando demais, demais mesmo Olha aí Cebolinha abrindo o placar aí pro time do Grêmio Quincu Coino ainda por cima Vamos Grêmio Aí sim véi, 1x0 Cara, eu vou dizer que eu tava achando que o jogo não ia desenrolar muito, pelo que eu tava começando a ver, pensei que ia ficar 1x2x0 Cara, mas o Grêmio começou a jogar no segundo tempo, então, destrinchou né Então o Cortez, cara, o Cortez jogou muita bola Já deixa o like, galera, quem não deixou o like ainda, ajuda demais Tamo junto, é nóis Jogando pelo lado direito Marcão naquela casquinha, ajeitando bola, vem pra entrada da área Vanderlei O Vanderlei deixou passar, de boa, era nossa, tranquilo Aí ó, quando eu pensei, bá, o cara vai errar Luciano Deu o chapéu e fez um gol, velho Olha isso Olha, ó Opa Opa E meteu-lhe o gole Luciano pro time do Grêmio Que jogadaça, velho É, mano, tava pensando o que? O cara quer O cara não quer perder pro Diego Souza Luciano E olha, ele virou E nossa, caramba, mano 2x0 e o Grêmio amassando, tocando-lhe Tentando fazer, ampliar o placar, né, manos E amplia, né Aí o Diego Souza já tinha entrado Mas o gol foi do Paulo Miranda Foi nesse, acho que um lance anterior O Diego Souza havia entrado A Alisson cruzou, então E passou pro Diego Souza E foi na cabeça de Paulo Miranda Mais um gol do Grêmio Um golaço Golaço, velho Golaço E aí, ó Ia ser o primeiro do Diego Souza Mas tava impedido E aí, na verdade, não tava, né Não tava impedido Só ele errou E aí sim O gol do monstro Diego Souza O primeiro dele com a camisa do Grêmio Na estreia Cara, voou lá em cima Lá Que cruza Cara, até o Cortez aí Fazendo cruzamento, velho Isso aí é demais, cara Cortezinho aí Jogando muita bola E aí, ó Último gol Lucas Silva no foguetasso Voltou pro Alisson Bateu Colocou lá no futebol É rede Malucos O Grêmio jogou Muita bola, mano O Grêmio jogou Demais Demais mesmo, galera Mas então o vídeo vai ficando por aqui Quero que vocês comentem O que vocês acharam dos lances Principalmente do gol do Diego Souza Quem acha que ele vai dar certo Que ele vai jogar muita bola Lembrando que o Thiago Neves também jogou Mas ele não fez muita coisa Claro Posições diferentes Mas o Diego Souza já mostrou Que tá vindo pra Ser artilheiro, né Ser aquele cara Metedor Fazedor de gols Beleza, galera? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E em breve vão trazer mais vídeos aí pra vocês Forte abraço Falou Fui